O que você comeu ontem? Ontem não sobrou muita coisa para comer, foi um pouco de pizza. Comeu pizza ontem? Só pizza? Só pizza e só. E hoje de manhã já ovo com pão e agora peixe. Graças a Deus ainda tinha peixe ali. Estão comendo brócolis ali? Arrozinho e brócolis. Meu Deus do céu. Não, mas é porque aquela pizza já está ruim. É. A bate mal, né? Bate mal, a Ângela não pode muito com glúten e vem em dieta sempre. Eu já me arrependi de ter comido. O mal estar não vale a pena, né? Fala mais no microfone, rainha, por favor. O mal estar não vale a pena. Bom, Ângela, eu acho que você foi a campeã por todos. Não. Todo o público, todas as pessoas, todos nós. Você assistiu o nosso podcast hoje pela manhã? Escutei antes do... O podcast nós passamos o tempo todo ali tentando compreender a intenção dos árbitros e em resumo a gente já não compreendeu. Compreendeu e compreensível. Punição não poderia ser porque um segundo colocado não é uma colocação punitiva. Segundo colocado significa que você só perdeu para uma pessoa. Então é por shape. Nós analisamos pose por pose aqui, uma por uma, e não conseguimos encontrar em qual pose você realmente foi derrotada. Diante disso, nós fizemos a leitura do scorecard. No scorecard tem um árbitro lidando o primeiro colocado e os outros quatro árbitros, de forma consensual, lidando o segundo colocado. Então nós entendemos que há um árbitro que pensa como nós e quatro árbitros que pensam de uma forma que nós aqui não conseguimos entender. Só que o nós, para a nossa sorte, não é nós. É o Brasil inteiro. Então o nosso consenso é o mesmo do Brasil inteiro. O Brasil inteiro não consegue entender porque Angela Borges perdeu o título do Arnold Sports. Eu já disse isso e repito aqui, por favor pessoal, Cassandra Gillen, que foi a vencedora, ela não tem nada a ver com isso. Por favor, nenhum comentário, nenhuma crítica, nenhum ataque na rede social da atleta, porque ela foi julgada e pela arbitragem ela venceu. Não tem sentido ela pegar o troféu e falar assim, nossa, eu não acho merecedor, é só para você Angela. Então, nós estamos falando, na verdade, dos critérios de arbitragem, nós abrimos os critérios de arbitragem aqui. Nós abrimos o que uma wellness pede. O Maurício fez um Photoshop e colocou a Angélica Teixeira, a Angélica Cat ali no Instagram, que foi uma das maiores referências da história da categoria biquíni, e colocamos do lado das outras atletas, porque da forma com que está descrito, todas as categorias, todas as características que um atleta wellness precisa ter, é praticamente uma biquíni maior, porque ele usa a biquíni como referência o tempo todo. Ele sempre aproxima da biquíni e afasta da woman's e da figurine. Sempre. Sempre. Só que você perdeu para uma atleta que está muito mais próxima da woman's do que da biquíni. Você vai saber melhor que a gente, que a gente não sabia. Ela era uma categoria acima? Você conhece a Cassandra? Você sabe a história dela? Não, não sei. Não sei se ela já competia em outra categoria antes, mas sei que ela ganhou um show, acho que foi ano passado que ela ganhou um show profissional. Ela ficou em quarto no Mister Olímpia. Ela já subdeu uma boa aproximada. Ela no quarto no Mister Olímpia também já não conseguiu entender, porque na minha opinião, o físico dela não venceria o campeonato overall de um título amador no Brasil. A última atleta que ganhou vários tiros dos amadores foi a Nádia. Ela não vence a Nádia. Ela não vence a Nádia. Não vence a Nádia. Mas ela venceu a Angela Borges, e é isso que a gente queria entender. Talvez nós tenhamos a oportunidade de ver os hábitos se manifestando. Afinal de contas, a comoção foi muito grande, nacional e internacional. Porque os comentaristas ontem também ficaram sem entender. Os comentaristas. Isso já aconteceu comigo outras vezes, mas desta vez eu não fiquei triste só pela minha perda, vamos dizer assim, porque está no segundo lugar no meu campeonato. Mas do jeito que foi, hoje eu vejo que o trabalho que a gente fez lá no Brasil, eu e várias outras atletas, levando essa categoria para o mundo inteiro, um trabalho que eu venhei mais de dez anos fazendo hoje, eu vejo que quem perdeu não foi a Angela, quem perdeu foi a categoria, foi as mulheres que representam essa categoria na sua essência. Então eu não consigo me sentir representada desse jeito. Eu não trocaria o meu físico, não tentaria ficar num físico tão agressivo e tal, enfim, para vencer um campeonato. Então, desse jeito ali, para mim não. Não, e posso falar, não acho que, de verdade, eu não acho que o físico da Cassandra é o físico a ser seguido. De verdade, eu não consigo enxergar isso. Para mim, o físico da Cassandra é o físico a ser seguido. Não consigo ver. Não consigo ver. Talvez vocês aí possam me ajudar a elucidar isso, mas eu não consigo ver esse físico a ser seguido. Não, não tem como. Não tem como, é possível. Eu fiquei bem... A palavra não é chateada, a palavra é... Decepcionada. É, decepcionada. Porque parece que foi tirado assim, sabe, eu não sei se é alguma coisa pessoal, enfim, não sei. Eu estou começando a achar. Tiraram da sua mão o título. Pode lhe dar essa sensação de ser algo pessoal, uma vez que você posiciona pose por pose e não enxerga. Ah, mas a atleta foi punida. Punição, segundo colocado, não é punição. Ó, se você não tivesse no primeiro confronto, entre o primeiro e o quinto colocado, eu ia sentar aqui contigo e falar Ângela, pede um feedback pro árbitro, você foi punida. Eu sei disso porque aconteceu isso com o nosso ídolo Eduardo Corrêa. Eduardo Corrêa, que tinha muscularidade, definição e funes pra fazer parte do primeiro confronto, fez parte dos últimos confrontos desse último Mistério Olímpia. Então, talvez pelo seu histórico de lesões, ou talvez pelo físico que ele vem trazendo de um pós-lesão, o árbitro olhou e falou assim, vou punir esse atleta. Esse atleta não está dentro daquilo que a categoria pede. Aí jogou lá pra trás. Quando ele não participou do primeiro confronto, eu olhei e falei assim, caramba, tiraram ele do first call out. Foi pro segundo confronto, não colocaram. Chegou no terceiro confronto, não colocaram. Eu falei, é punição. Tem alguma coisa aí. Tanto que quando nós fomos fazer, a gente nem questionou, ficou comparando ele com ninguém. Falou assim, ó, Eduardo Corrêa foi punido. Precisamos descobrir por quê. Agora, não existe punição te colocando em segundo colocado. Segundo colocado é que você só tem um shape inferior à da campeã. Daí, me desculpa, eu fui com o meu. Aí eu fui comparar shape. Você foi buscar um feedback dos árbitros? Não, eu saí de lá ontem, né? Muito tarde, muito atordoada. Mas eu gostaria que você pedisse. Eu vou fazer isso. Se você pudesse, hoje, ainda hoje, eu, se eu fosse você, eu iria até a arbitragem. Afinal de contas, você é uma atleta profissional, vice-campeã, duas vezes top 3, uma vez top 2 e uma vez top 3 do Mr. Olimpia. Eu acho que você tem toda a moral e o direito de ir lá pedir um feedback dos árbitros o quanto antes. Chegar lá nos feedback dos árbitros e falar assim, por favor, eu gostaria de entender o que aconteceu. E aí você traz aqui pra gente qual foi o feedback que eles deram. Porque em cima desse feedback a gente consegue entender, né? Porque realmente... Tem uma saída, né? É, fica muito difícil. Não encontramos até agora. Quero agradecer a galera que tá no Brasil inteiro apoiando, tomou as dores, assim, de verdade, né? Então eu me sinto acolhida também nesse sentido porque tá todo mundo colocando como se eu tivesse vencido, né? Então, pra galera eu fui, não fui para os árbitros, mas pro geral, assim, pro público, principalmente pra galera brasileira aí. Eles me deram o primeiro lugar, viram a evolução. Tudo que me pediram eu entreguei. Então eu venho tentando cada vez mais... Ah, isso, então vamos lá. Trabalhamos pra tentar cada vez mais entregar o que tá sendo pedido. Mas não tá sendo o suficiente. Então eu fico até... Eu preciso desse feedback pra entender. Não, mas, Angela... O que você deve fazer? Eu vou discordar com você num aspecto. Eu acho que você vem evoluindo, mas eu acho que confrontar você com a Isa, você com a Fran, é uma coisa. A gente consegue enxergar aonde você é forte, aonde elas são fortes. Então, agora, esse em específico, esse campeonato em específico, eu particularmente não consigo entender. É, até a galera, nem se tivesse sem cabeça, tinha como... Entendeu? Ter esse resultado. Da onde começa o seu físico, que é nos ombros, até os seus pés, a única coisa que ela é predominante em relação a você são as panturrilhas. Mas ninguém vai ganhar um campeonato com a de panturrilha, meu Deus do céu. Sim, né? Eu tenho minhas duas panturrilhas rompidas desde criança. É uma coisa que eu nunca... Não, e não vai fazer diferença. O seu físico, feminino, ajustado, bonito, simétrico, harmonioso, com a qualidade de definição que a categoria pede, com o arredondamento muscular sutil que a categoria pede, com as proporções que a categoria pede... É, e ainda para as finais, né? O Rossi ajudou com as poses ali, a gente mudou uma coisinha, já deu uma diferença. Deu muito. Falei, a gente viu as finais aqui e estava perfeita. Ficou perfeito. Os ajustes ficaram demais. E a tinta também estava, foi lá, ficou mais escura. Você estava lidando da cor, de cor, não é? Eu acho que o meu desfile, eu gostei do meu desfile. Eu gostei do que eu apresentei lá, então eu verdadeiramente me sinto vitoriosa. Mas a gente fala que a gente se sente vitoriosa, mas não se sente, né? Não. A dor é muito foda. A galera vai vir e fala, às vezes a galera pode chegar e falar, não, Angela, não se incomoda com isso, não liga, você é a verdadeira campeã. Não, cara, não tem como não se incomodar. Quem é atleta sabe, ou você trabalha por um reconhecimento do seu resultado, não é só um reconhecimento pessoal. Se os árbitros falaram que você não ganhou, aquilo machuca, velho, te dói. Não, machuca, machuca não tanto, porque assim, você não encontra uma justificativa, né? Não encontramos. Quando a Fran ganha, ele se encontra, você vê ele, a Isa ganhou, beleza, eu tenho que melhorar mesmo. Agora, nesse caso, eu não sei nem o que... Para mim, no planeta, nós falamos aqui no podcast, para nós, no planeta, só tem duas atletas que podem ser comparadas com você e que dá briga boa. Franciele Matos e Isa Pereira. Tanto que quando vocês três estão no palco, não tem o movimento para botar um físico raio do lado. Não tem. Você entendeu? Tipo assim, pô, não dá para botar isso aqui do lado. É, é porque se pegar, né? Então vamos pegar a Franck duas vezes a Olímpia, né? A própria Isa, que venceu o Arnold no ano passado, ficou em segundo agora no Olímpia. Você vai, traz esses traços ali que é da Wellness, você encontra os traços em mim e nas duas. Característicos, né? Agora, em outras atletas também, né? Porque até ontem mesmo, poderia ter outras atletas. Então, é que é aquele físico ali que está bagunçando, né? O negócio todo. Não, sim, não dá, não dá. Tanto que quando eles trouxeram você e a Cassandra para fazer o primeiro, um confronto nas prévias, só vocês duas, aí ficou ainda mais evidente a sua superioridade. Porque nós entendemos, pô, peraí, eles querem o padrão da Wellness mesmo mais delicado, da forma que tem que ser. Porque eles trouxeram a Angela. E o que eles encontraram mais próximo da Angela é a Cassandra, mas o mais próximo está muito longe. Bem longe. O Bárbara está muito longe. Entende? É isso. Porque tinha uma moça que era bem mais musculosa, a Hayane, né? A Hayane é uma moça muito mais musculosa. Se trouxessem ela, pode falar, opa, eles querem isso aqui. Querem mais músculo, querem mais hardness, querem uma coisa mais... Mas era mais fácil de aceitar. Aí tudo bem. Eu entenderia. Seria plausível. Foi o que nós fomos aqui no podcast. Se a Hayane tivesse vencido, entenderíamos que eles querem... Olha, atletas, nós queremos mais densidade, mais músculo, mais hardness. Não é mais perto da biquíni. Não é mais perto da biquíni. Agora é perto da firme e da woman. Mudou. Vamos trocar aqui o padrão. Apaga. A partir de agora eu quero vocês mais próximos da woman. Não mais próximos da biquíni. Mas teria justificativa. Mas teria uma justificativa. Sim. Então ali fica, na verdade, ficou eu e a Hayane atrás ainda, né? Se representaria muito mais ainda a categoria em si. E assim, nada contra... Eu já encontrei várias vezes a Cassandra no backstage. É um amor de pessoas simpáticas. Sempre... Então assim, o que o Renato falou aqui, eu quero reforçar. Por favor, não vão na rede social da atleta falar nada. No backstage, o Ramon tinha perdido o número. O cara deu o número da menina. O Ramon subiu que era o número 5 também. O Ramon perdeu o número. Eu falei ainda antes de sair do quarto. Eu falei, você pegou o seu número? Eu também falei, você viu o falando. Ele falou, tá na mochila. Eu falei, tá na mochila mesmo, né? Tava assim. O cara deu o número. O cara deu o número. A hora que eu dei pra ele, ele deixou lá no banheiro. Ainda bem que encontrou o quarto 5 lá, né? Você entendeu? Mas isso aconteceu comigo ali, velho. Nas prévias do ano. Você perdeu também. O Chaps esqueceu a bermuda? Eu deixei o ano. Sei lá o que aconteceu. Esqueceu a bermuda, velho. Ele ia de cueca. 20 minutos, só não tinha bermuda. O Chaps chegou lá no campeonato e voltou pra buscar a bermuda. Em cima da hora que ele deixou a bermuda. Bom, que... Como é que tá o chat aí, Maurício? Até a gente tinha uma enquete lá atrás, não tinha? Tem. Posição do Chaps. Terceiro, 76%. Tá, vou encerrar aqui a enquete. Mandaram um superchat aqui e falaram que eles não dariam os dois primeiros lugares pra dois brasileiros numa noite só. Ah, não acho. Escolher uma pra sacrificar. Não acho. Não acho. Pra mim, na minha opinião... Sacrificaram as duas brasileiras, não uma. Não, ele tá falando assim, dá... Dá dois títulos pra brasileiros. Ah, não. Não acho. Não é a casa da canadense, não é nem... Não é americana? Não, não acho. Na minha opinião. Também acho que não, porque, como o Horst falou, a casa da canadense, na minha opinião, os árbitros ainda têm muita dificuldade de arbitrar o wellness. Tem muita dificuldade. Precisa ter uma reformulação aí dos árbitros. Tem. Assim, tem muita dificuldade. E... Ou é... Cara, só posso explicar isso, né? Porque eu não posso... Eu posso não. Eu não acredito. Tenho certeza que não é algo pessoal com a Ângela. É, até porque eu nunca fiz nada. Tá, eu não fiz nada. Então, não tem sentido. Então, o que eu consigo ver só? O que eu consigo ver só apenas? Eu consigo ver apenas que é uma dificuldade da arbitragem em conseguir referenciar um padrão que traga segurança pras atletas, né? Porque agora, imagina o nível... Como é que fica a cabeça das atletas vendo a Cassandra com o físico superior da Ângela? Aí só... Peraí. Então, se eu sou uma biquíni e tô mirando a wellness, esquece. Eu teria que ser uma woman pra mirar a wellness. Mas olha que engraçado, né? Quando tá a Fran, quando tá a Isa, não tem essa dúvida. Eu fico lá perto delas. Sim. Aí, quando elas não estão... Abre a porta pra eles pensarem diferente. Isso é verdade. Não parece... A referência muda, né? Será que é porque só vocês três conseguem trazer toda essa delicadeza que a categoria pede? E aí, quando ficam mais atletas, eles são obrigados a trazer uma categoria... Trazer um aspecto mais hard? É, eles não têm outras opções. Tá, mas então por que a Rayane não ganhou? Então, mas aí... Porque se fosse... Ah, vamos ser hard, vamos ser grande, vamos ser densa, vamos ser musculosa? Então tá bom. Então a Rayane venceria. Não, a Ângela ficaria em segundo. Seria a Ângela em... Seria a Rayane em primeiro, a Cassandra em segundo... E aí eu poderia entrar em terceiro. Aí você poderia ter o terceiro. Seria o terceiro. Aí seria justo. Mas aí já não é mais o Wellness. É, então... É uma categoria abaixo de Womans. Power Wellness. Power Wellness. É, pode ser uma Power Wellness. Power Wellness colossal. Power Wellness colossal. Sei lá, pode ser. Acho que vai ter que ter uma segunda divisão, cara. Uma Wellness colossal. Pra agradar todo mundo. Caraca. Não, a gente tá bem... Bom, pega o feedback dos árbitros. Ajude-nos. Pelo amor de Deus. Porque... Eu preciso, eu preciso entender, né? A galera precisa entender, né? Também, né? Pô, a Ângela e a galera. Eu tô assim... Pega o feedback. No próximo, vamos trazer o que eles pediu. Aí eu quero ver. A galera vai ter todo mundo lá no chat. Aí vamos querer ver. A gente vai de braço cruzado do lado dos árbitros. E aí? E aí? E agora? Também convidamos aqui, ó. Se o árbitro quiser sentar aqui em honraio, é só atravessar a rua. A gente tá todo lado da rua. Senta aqui e conversa com a gente. Seria bem legal. Me dá essa desculpa. Me dê, papai. Me dá essa desculpa que vocês têm aí. Tchau. 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 Tchau.